Vamos continuar com as nossas aulas. Quarta semana que a gente não se vê, não tá legal, mas é melhor assim. Ah, e vim aqui pra perguntar uma coisa pra vocês. Quem é que inventou a cedilha? Me digam. Eu queria saber também. A nossa atividade dessa semana, a gente tem que saber quais são as palavras que são escritas somente com o C e as palavras que são escritas com a cedilha embaixo do C, que chamamos de Cedilha. Primeira coisa, não existe nenhuma palavra que comece com cedilha. Cedilha, ela sempre está no meio da palavra. Tem duas regras. Uma é você não usar cedilha com a letra E nem com a letra I. A segunda regra é a de não colocar cedilha no início das palavras. Não existe palavras iniciadas com cedilha, certo? Tem algumas dicas que eu posso dar a vocês, mas tem umas exceções também. Só que uma dica é sempre bom pra uma hora que você tiver em dúvida, você saber eliminar aquela questão que está errada. Por exemplo, nós usamos a cedilha em palavras derivadas. Lembra o que são palavras derivadas? São aquelas que vêm depois. As primitivas e as que vêm primeiro. Por exemplo, palavras derivadas terminadas em tor, tor e tivo. Por exemplo, a palavra cantor, ela termina com tor. E qual é a palavra derivada de cantor? Uma palavra derivada de cantor que nós podemos usar cedilha é a canção. Então, a palavra canção, ela escreve-se com cedilha e não com S. Protetor. Protetor solar é um exemplo. A palavra protetor lembra-se de protetor. Nós usamos a cedilha em palavras derivadas. Lembra o que são palavras derivadas? São aquelas que vêm depois. As primitivas e as que vêm primeiro. Por exemplo, palavras derivadas terminadas em tor, tor e tivo. Por exemplo, a palavra cantor, ela termina com tor. E qual é a palavra derivada de cantor? Uma palavra derivada de cantor que nós podemos usar cedilha é a canção. Então, a palavra canção, ela escreve-se com cedilha e não com S. Protetor. Protetor solar é um exemplo. A palavra protetor lembra-se de proteção, que também é escrita com cedilha. E reativo, que nós podemos falar reação. Então, sempre que você for fazer um ditado, escrever algo com suas próprias palavras, que você não tenha um dicionário por perto, lembre-se que cedilha não se usa com a letra E e com a letra I. Gente, eu também gosto de um Facebook, de um WhatsApp, mas eu vou contar um segredo pra vocês, que eu fico desesperada quando eu vejo essa palavra com cedilha. Ai, chega a me dar uma parada de ar. Por favor, vamos lembrar, cedilha não é usada com E nem com I, certo? Seja antenado. Até a próxima. Beijo.